Hi Star! Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal! E hoje a gente vai trazer um vídeo muito legal que é Cupcake Challenge! Isso é verdade! É muito legal! Nós iniciamos um novo quadro aqui no canal que se chama Hashtag Tentando Cozinhar E aí a gente vai ter a massa e a gente vai sortear 4 ingredientes para cada E a gente vai ter que montar um cupcake e decorar tudo com esses ingredientes Vou ficar melhor, né? Vai ficar melhor, gente! Eu vou falar os ingredientes que tem aqui Temos... Meal de milho e de chocolate Temos mel, açúcar macabre, M&M, coco, amendoim, mucilom, granulado colorido e granulado branco, pastanha e pipoca E nesse quadro que a gente vai ter aqui no canal vai ter vários vídeos com a Aline Todos esses vídeos vão ser feitos com a Aline, tá bom, gente? E hoje a gente vai tentar fazer Cupcake, mas no próximo pode ser tentando decorar um bolo Verdade ou sorvete Deixa aí várias ideias aí Então deixem aí a sua ideia e anota o vídeo da Hashtag Meta é 100 likes para o próximo vídeo desse quadro Então já clica esse like aí que ajuda também na divulgação Se inscreva no canal também Para a gente fazer mais vídeos, né, gente? Vamos começar a sortear os ingredientes Eu tô muito ansiosa Eu tô muito ansiosa Eu quero pegar o meu É 4 ingredientes para cada vídeo Vamos, agora vamos falar Cada um fala um Um de cada vez Vai abrir um aí, gente Coco! Não! Cereal Esse cereal aqui, gente Não é o chocolate Agora o próximo Ai, que ansiedade Castanha De boca Eu tava doida Vou pegar esse sorriso Amendoim Próximo Ai, meu Deus Cereal de chocolate Granulado branco Granulado colorido Açúcar mascável O meu é M&M Que gordura Você vai ficar meia Mousse e on Eu não gosto de mousse e on, gente A Lini, sério, gente Ela saiu bem Mas eu gostei de decorar muito bem Mas agora vamos preparar a massa? Vamos! Aqui a gente vai preparar a massa Pode colocar o seu ingrediente na massa E na decoração Então é um cupcake pra cá A gente vai ver qual vai ser o melhor Bom, gente Eu vou começar falando Eu coloquei a massa É de chocolate, tá, gente? Eu vou colocar a cor É brigadeiro É brigadeiro Eu acho que eu coloquei demais Se não... Tá bom Aí eu vou colocar dentro, gente Tá derrubando tudo Porque na hora que ir pro forno Vai ficar bem bom, né? E eu vou colocar também Açúcar mascável Então, gente No meu eu vou colocar mel, né? Pra quando a gente abrir Pra querer escorrer, né? Escorrer assim Nossa, vai ficar, ó Verdade Então, gente Vou colocar um pouquinho de grana no arco também Vai derreter o grana no arco por dentro Nossa, vai ficar muito bom, gente Queria te lembrar que nós estamos tentando cozinhar Gente, essa gente é um desastre Essa massa não sai boa O meu eu vou colocar por dentro Eu vou colocar amendoim 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 Nunca vi isso Mas eu vou colocar só o amendoim de dentro Então, espera só um minutinho pra mim quebrar E, gente, já quebrei aqui alguns amendoins Sem a casca E eu vou colocar por dentro Porque se você colocar a casca Vai ficar duro Então, eu não vou errar, gente E por cima eu vou colocar mucelão Porque vai que ele cresce por cima Fica branquinho, brancando neve, né, gente? Sim, sim, sim Ah, eu também Eu coloquei coco, gente Mitosa Eu coloquei granulado branco Então, a gente vai levar isso no forno E depois a gente vai decorar a melhor parte Então, vamos 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 Bom, o brigadeiro está pronto Agora vamos decorar Bom, gente A massa Eu gostei muito do restar da minha massa Mostra aqui, ó Quebrou por cima Mas, tudo bom Tá bom Tá, beleza Vamos começar Eu tô gostando de comer Então, vamos logo, né, gente? Vamos começar a enfeitar aqui, né? Eu vou colocar Eu vou colocar um pouquinho de brigadeiro Vocês vêm aqui também, né? Lógico Isso aqui Ó, lembrando que eu só posso colocar os que eu sortei Mas brigadeiro, todo mundo pode colocar Isso, opcional Todo mundo vai colocar, né, gente? Não adianta ser opcional Todo mundo vai querer, né? Vou começar a decorar, gente Ó, a minha ideia é fazer metade branco Porque eu tenho dois ingredientes branco E a metade preto Porque eu tenho dois ingredientes pretos Então eu vou ficar, assim, bem rústico E o outro lado bem neve, entendeu? A minha ideia, gente É meio que colocar meio, bastante colorido Mas com miolinho meio branco E a minha ideia, gente Eu vou colocar amendoins, assim, em volta Vou colocar esse aqui como se fosse areia, né? Tá queimando esse brigadeiro Esse aqui também, que parece, né? Tá escurrendo E um negocinho colorido pra dar um enfeite na areia Ó, já fiz mais ou menos a primeira parte Nossa, gente, eu tô doida pra experimentar isso E o amendoim da minha irmã não derreteu Ele ficou durinho, assim, novo Nossa Liga, agora o meu granulado branco derretou tudo por dentro Gente, e cada uma de nós vai experimentar o cupcake de cada uma, tá? É, e vocês podem votar nos comentários qual que ficou melhor Então, gente, aqui é o meu, ó Bom, gente, eu sou a Brenda Botem em mim aí, por favor Esse é o meu cupcake Bem calco, bem bonitinho, olha Eu fiz aqui com açúcar mascável, coco Ai, gente, ficou muito fofo, eu amei Agora eu vou experimentar, deve estar uma delícia Olha isso, gente Então, gente, eu sou a Bruna Botem em mim aí também Porque olha só o meu Como eu decorei fofinho Eu coloquei os amendoim com os cereais no meio aqui, tá vendo? Em cada um E coloquei o granulado colorido aqui Eu gostei muito E vocês? Botem aí Então, gente, eu sou a Aline O meu tema é bem unicórnio Tipo, eu coloquei essa coisinha roxa Ficou bem unicórnio Tipo, eu adorei muito o meu Gente, por favor, votem em mim Olha como ficou fofinho Tô doida pra comer Então, gente, é a hora mais esperada Vai, mostra Foca aqui, ó Não esqueça De colocar aí a nota de cada um Tipo, Aline tanto, Bruna tanto e Bruna tanto Tá bom? Eu vou experimentar eu Pode deixar você aqui E aí eu vou passando pra você experimentar Eu vou experimentar a parte de coco Hum Tá dando água na venda Olha aqui, gente Com castanha Hum Muito bom Hum, quero comer Eu peguei as duas partes Nossa Não, gente, é muito doce Experimenta, pode sentar Gente, agora eu vou experimentar o da Brenda Que é metade bucho Eu dou 10, gente Porque ficou muito bom Ficou muito bom Hum Açúcar mascavo O coco, assim, ó Combinação perfeita Agora a Bruna Hum Eu amei Tô bem docinho Eu amei Agora o mesmo Ai, gente, da Aline é muito bom Tem mel dentro, nossa Ai, depois pode colocar E M&M, né, gente Que é a vida Vida Tá dando água na boca Eu vou experimentar agora Gente, sério Tô louca pra experimentar o da Aline Vou pegar 2 M&M Muito bom Muito bom Hum Vida, gente Nossa, vou até pegar mais Tá muito bom Olha, eu peguei bastante O M&M, gente Ele ficou mole Por causa do negócio Tá muito bom Da Bruna agora, gente Deve assistir Ai, vamos lá, gente Com amendoim Que eu amo amendoim Deve tá bom Deve tá muito bom Olha o pedaço de pédio 10, 10, 10 O melhor O melhor não O melhor com o meu O meu, gente Já A dor Hum Muito bom Muito bom Agora me dá o meu aqui Me dá o meu aqui O meu aí mesmo caiu Gente, façam a receita Vale muito a pena Agora vamos mandar beijo Muito obrigada, gente Dá um like aí E esse foi o meu Se inscreve no canal também Beijo, minha estrela Se Deus domine o coração de vocês Bye